Legal, gente! Eu sou o Rony Fisher! E eu sou a Malfisher! E hoje é dia de... Fazer desenhos que se mexem de verdade! O que? Malu, desenhos que se mexem sozinhos? Sim! Isso deve ser uma tecnologia muito avançada! Deve ter vindo de outra dimensão! Não, pai! Veio da minha imaginação! Que legal, Malu! Então conta pra gente! Pai, nós vamos fazer alguns desenhos! Sim! E através das técnicas que eu aprendi na nossa escola de artes... Nossa escola de artes? Sim, pai! Conta pra gente! Não! Não fala ainda não, Malu! A escola de artes ainda não tá pronta! Quem sabe esse canal não vira uma grande escola de artes! Então, através dessas técnicas, vai parecer que o desenho está vivo e que tá se mexendo de verdade! Que legal, Malu! E vocês aí de casa? Vocês estão gostando da nossa série de artes? Vocês estão praticando bastante fazendo a galeria de artes de vocês? Não deixa de postar no Instagram e marcar a gente! Porque as artes mais criativas nós iremos postar no nosso Instagram! E o link tá aqui na descrição! Não deixa de seguir a gente! E se você quiser se tornar um mini cientista, é muito fácil! É só seguir... Batida da canção! Tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Você é um mini cientista, então se inscreve no canal! Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração! Te deixe inteligente na base da dimensão! Eu sou... O Benicentista! Malu, pra gente fazer a nossa primeira obra de arte, o desenho que se mexe sozinho, nós vamos precisar de um pedacinho de cartolina, pode ser papelão ou isopor, que é esse aqui que a gente tá usando. Nós também vamos precisar de uma folha de papel, ela tem que ser mais durinha, então eu acho que cartolina serve. E vamos fazer agora o desenho! Mas a gente vai fazer o desenho com o quê? É, com isso aqui! Achei! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto